Fala Norberto, tudo bem? Cara, estou fazendo a regulagem dela já, tá? Para ver se tudo está correto E as cordas estão Bem baixas já E eu estou ouvindo algumas notas Pegando nos trastes, mas eu vou deixar ela estabilizar Antes de afirmar qualquer coisa Você vai ter que fazer mais alguma coisa Diferente Diferente Entendemos que ela está morrendo efetivamente Mas eu estou ouvindo um estalado um pouco forte Mais nas duas primeiras cordas mesmo Mas vou deixar ela estabilizar E amanhã eu analiso se O que pode ser Vamos ver o som com distorção Se colocar mais distorção Esse estalado vai sumir Porque vai ter mais drive É verdade, né? Mas eu não estou esperando Que ela fique afinadíssima agora Ela não está travada Eu regulo sempre sem travar E percebi Ontem Que está voltando uma peça Está na sua guitarra Tem uma barra aqui Que deveria Estar aqui uma barra de metal Para baixar essas cordas Aqui E não tem Eu vou ver se eu tenho essa peça aqui Vejo o valor Te passo E você vê se quer que eu instale Tá bom No mais Por hoje é só Amanhã Volto a mexer nela Tudo dando certo Tá bom Obrigado cara Obrigado